Bom, um tumulto em uma unidade de saúde ontem à tarde aqui em Bubenal ganhou repercussão em todo o Brasil. Pois é, Alexandre, é um vídeo que mostra um paciente sendo retirado à força de um ambulatório geral. O caso foi parar na delegacia. Em menos de 24 horas, o vídeo teve mais de 2 milhões de visualizações. Um morador registrou o momento em que um paciente é retirado à força de uma unidade de saúde por um enfermeiro do local. Deixa ele ligar para a polícia. Tá, Fernando, deixa a vó, cuida, vem. Vai lá. Fernando, a vó não é ligada, hein? Sai, eu vou chamar a polícia. Vó, você vai chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Calma, vó, calma. Vou chamar a polícia para vocês. Cuida mais do que eu tenho. Cuida dele. Eu vou quebrar tudo aqui. Vó, cuida com ele, vó. O caso aconteceu aqui no Ambulatório Geral do Centro, em Blumenau, e foi parar na delegacia. A polícia militar foi acionada e conduziu o paciente por estar provocando tumulto aqui na unidade. Esse rapaz que aparece nas imagens. Bruno tem problemas psicológicos e recebe auxílio-doença há mais de um ano e meio. Ele precisava da assinatura da médica em um documento que é exigido pelo INSS. Ao ter o pedido negado, ele diz que perdeu a cabeça e deu um soco na parede. O relógio da sala chegou a cair, mas ele conta que não agrediu ninguém e que não sabe por que o funcionário o retirou daquele jeito. Dindo um soco no balcão, como eu falei para você, e dindo um soco na parede, o relógio caiu e esse agressor me agrediu. Você não chegou a agredir ninguém? Não agredi ninguém, eu só perdi o controle da forma assim que... Eu perdi o controle, dindo um soco na mesa e dindo um soco na parede, que o relógio caiu da parede e quebrou ali. Ali, quando a minha avó pediu para mim ter calma, ele me pegou pelo pescoço, me levou de rastro, me jogou no chão, machucou o meu joelho aqui. Eu achei muito errado o que ele fez aqui, deu dois furos. Então, imagina se eu bato com a cabeça no asfalto, eu já tenho problema de memória. Se eu bato com a cabeça no asfalto, o que ia acontecer? A secretária de saúde tem outra versão da história. O depoimento dos nossos servidores é que esse paciente, após a consulta médica, e ele não recebeu aquilo que ele realmente gostaria de receber, que seria o atestado, ele realmente teve a situação de ir à frente dos servidores, tanto para agredir a médica como a enfermeira. Ele chamou vários nomes para profissional médica, assim como para enfermeira, numa situação realmente muito complicada. E eles decidiram, então, pelo chamamento da polícia, para dar um respaldo de segurança para toda a equipe. E enquanto a polícia não chegou, ele realmente foi retirado por um dos profissionais do ambulatório, na defesa e na segurança dos profissionais que estavam ali. Uma audiência no Fórum de Blumenau deve esclarecer os fatos. Eu não agredi ninguém. Eu simplesmente só quis o meu direito para me receber o INSS. Ele podia chegar perto de mim e falar, não, se acalma, vamos dar um jeito. As imagens, elas são fortes, no sentido que a pessoa, ela recebe ali um conhecido mata-leão para ser conduzida para fora do agê do centro. E aí, isso é o que impressiona as pessoas. Esse seria o comportamento correto por parte do enfermeiro? Tudo que aconteceu lá dentro tem que ter testemunha. E de fato ocorreu, de forma ocorreu. Agora, o fato de ter chamado a polícia militar para tomar as devidas providências, este foi correto. Agora, saber da falta de tolerância por parte do rapaz que tem problemas emocionais, ou seja, ele não tem uma saúde mental plena, não é? Isso também deve ser conhecimento dos profissionais lá. Evidente que não se sabe o avanço daquilo, não é? O conteúdo que se fala, o que se diz, tanto de uma parte como da outra. A gente tem os dois lados. Esse que é o jornalismo puro e certo. Ou seja, você ouve os dois lados. Agora, da forma que foi pego também e jogado, projetado para fora do agê, isso é complicado, viu? Tem um pouquinho mais de cautela, prudência, numa saída como essa, não é? Agora, o que iniciou tudo isso aí também não é correto.